Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição de hoje, Alfenas avança para a onda vermelha do programa Minas Consciente. Decreto 2866 traz todas as medidas sanitárias cabíveis para o retorno de funcionamento do comércio. A CIA divulga comunicado pedindo a conscientização dos comerciantes neste período. Dia Mundial da Voz, debate a relação entre a voz e a personalidade. E você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!